Fala negrada! Olha só, hoje eu vim aqui pra dar um toque pras gatas aí, tipo, desde muito nova, meu pai sempre me falou assim, pense como homem e aja como mulher. Não precisa ser feminista, seja feminina. E as vezes que eu agi como ele me aconselhou, eu me dei bem. Na verdade, assim, eu venho conversando muito com meus amigos homens e baseado em algumas experiências minhas e eu cheguei a várias conclusões que eu acho que eu devo compartilhar com quem quiser ouvir e quem sabe, assim, eu não possa ajudar alguém, né, já que eu não me ajudo, mas tudo bem. Eu faço o que eu falo ou não faço o que eu faço, alguma coisa parecida. Gente, assim, eu acho que tem algumas coisas que os homens adorariam que todas as mulheres soubessem e praticassem, como por exemplo, mulher, se você tá com alguma coisa na cabeça, fale, chegue pro boy e fale. Não fique de indireta, porque homem é ruim de indireta. Não é nem por maldade dele, não. Homem é ruim com essas coisas mesmo de indireta, de piadinha e tal. Então, chegue e seja clara. Fale lá o que você tá pensando. Outra coisa é, o boy fez uma merda. Tá, tudo bem. Senta e conversa. Olha, você fez isso. Eu não gostei, não curti, não foi legal. Dá pra você fazer dessa forma e tal. Agora, não precisa falar do erro do cara 372 vezes por dia. Não tem nada que irrite mais um homem do que a mulher falando a mesma coisa no ouvido dele o dia inteiro. Então, a não ser que seja um erro recorrente, chega, conversa, pronto, acabou. Morreu ali, nunca mais se toca nesse assunto. Homem gosta de maquiagem. Gosta. Homem repara se a mulher tá bem maquiada. Se a mulher tá com as unhas feitas, homem adora um pé bonito. Homem detesta pé mal feito, cascudo, sabe? Quando passa nele e parece uma lixa. Homem repara tudo isso, gata. Não pense que homem não repara, não. Porque eles reparam. E, assim, uma coisa que eu fiquei sabendo. Homem detesta mulher com a sobrancelha fininha, sabe? Aquela linhazinha em cima dos olhos que finge que é uma sobrancelha. Eles acham isso vulgar. Pelo menos 90%. Mas, eles também prezam muito o natural, sabia? Os homens se excitam muito com a gente de cara lavada, cabelo molhado, saindo do chuveiro. E até aquele pijaminha da gente de bichinho. Não, não tô falando da camisola sensual com estampa de onça. Aquele pijaminha de algodão, de bichinho. Eles acham isso sensual, cara. Vai entender. Mas, eles acham. É verdade. Homem não vai... Homem não gosta de DR. A verdade é essa. Homem não gosta de discutir a relação. Então, tipo assim. Se o cara te conhece e ele te pergunta. Você tá com a maior cara de cu. Aí, ele vai te perguntar. Tá tudo bem? Aí, você... Uhum. Bom. Ele entendeu que não está tudo bem. Mas, que você não vai falar o que é. E, como ele não é adivinho. Ele também não vai ficar atrás de você. Ah, mas o que foi? Por que você tá assim? Fala, conversa comigo. Não. Ele vai mudar de assunto. Ou fingir que nem está percebendo que você não tá legal. Ele vai esperar a hora que você quiser falar o seu motivo. Então, você tem duas opções. Ou você chega e derrama a porra da merda que tá entalada na sua garganta. Ou você para de fazer cara de cu. E se resolve consigo mesma. Não espere que o cara fique de mimimi atrás de você. Uma outra coisa que os homens esperam. É que a gente chame mais eles pra transar. É. A gente tem... A gente não. Não vou mentir que nisso aí. Quando eu tô num relacionamento. Eu sou muito bem resolvida. Mas a maioria das mulheres fica sempre esperando que o homem tome a iniciativa de procurar elas na cama. E porra, o homem também gosta de se sentir desejado. Gosta de pensar. Ele tá lá assistindo televisão e rola aquela passada de mão. Eles gostam de se sentirem. Nossa, ela tá com vontade de mim. Ela me quer. Sabe? Então, isso é legal. E eles vão gostar. Pode chamar a qualquer hora. Em qualquer momento. Claro que não vai poder ser em qualquer hora. Mas eles vão gostar a qualquer hora que vocês chamem eles pra transar. E há quem diga que não existe nenhum som melhor para os homens do que eles ouvirem a gente tendo um orgasmo. Sabe? Pois é. Amigos homens servem pra muitas coisas. Cara, assim, quando você fica brevinha, com coisas pequenas e insignificantes, não fica de mimimi com o homem. Porque homem, eu tô falando de homem, não moleque. Homem não vai achar bonitinho. Ele não vai achar engraçadinho. Nossa, como ela fica bonitinha brigando por idiotice. Ele vai só questionar a sua inteligência. Ele vai só questionar a escolha que ele fez de estar ali com você. Isso é tenso. Isso não é legal pra você. Também não fique perguntando pro cara com que roupa você vai. A não ser que seja uma pergunta tipo, vou de calça ou de saia. Faça perguntas óbvias, claras, pra ter respostas claras. Então não fique perguntando ao cara se você vai com a camiseta rosa claro ou com a camiseta salmão. Porque alguns deles não tem a menor noção da diferença entre essas cores. Na verdade, nem eu tenho noção da diferença entre essas cores. Mas faça perguntas básicas se você quer ouvir respostas verdadeiras. Porque fora isso, a resposta do homem só vai ser verdadeira e espontânea em duas situações. Uma, se você estiver horrorosa e ele ficar com vergonha de sair com você. Aí ele vai dar a opinião dele e vai pedir pra você por outra roupa. Ou se você estiver mega atrasado, ele estiver mega de saco cheio. Ele vai dizer que você está linda com qualquer caralho que você esteja. Então não peça opinião sobre o que você vai vestir para os homens. Isso é coisa que você pergunta pra sua amiga tipo, cinco horas antes de sair. Valeu? Não ache nunca que o seu boy ou o seu amigo homem vai ser o seu atualizador instantâneo de fofoca. Porque não vai rolar. Homem não é bom de fofoca. Tem uns que são bem fofoqueiros, tá? Tudo bem. Mas geralmente, eu estou falando da maioria, homem não presta pra fazer fofoca. Porque as respostas são bem frustrantes. Do tipo, eu não lembro o que ele falou. Não, também não lembro o que ela falou depois. Não. Não lembro um cara de camisa roxa perto da porta. Homem não está nem aí para os detalhes que não interessam a eles. Diferente de nós, né? Que tudo interessa pra gente, né? Inclusive o que não é da nossa conta. Mas o homem é assim. O homem pode prestar atenção na mulher que estava de vestido vermelho e que o sapato dela era 15 centímetros. Porque ele se interessou por aquilo ali. Mas o que não interessa a ele, ele está cagando. Tipo, o casal amigo está do lado dele discutindo, brigando, quebrando o pau. Ele pode separar a briga, mas ele não está nem aí para o motivo que está rolando ali. Nem o que ele está falando e o que a mulher está respondendo. Porque o homem não se apega a esses detalhes. O que não é interessante a ele, ele simplesmente abstrai. Nunca grite, gata. Nunca grite. Não grite com seu boy. Não grite com sua amiga. Não grite com o garçom. Não grite com a pedra que fez você tomar uma topada. Não grite na presença de um homem. Homem detesta barraco. Barraco é coisa de mulher, algumas, e de viado. Homem odeia barraco. Homem quer sumir do lugar quando a mulher é barraqueira. Então, pelo amor de Deus, guarde sua roupa suja para lavar em casa. E, se possível, um tom de voz equilibrado, porque você ainda corre o risco, mesmo estando em casa dele, bater a porta, entrar no carro e vazar e só aparecer, sabe? Lá Deus conta. Porque homem não gosta. Outra coisa que as mulheres esperam muito dos homens e que elas nunca vão conseguir é diálogos extensos e contínuos pelo WhatsApp ou SMS. Cara, isso pode acontecer em uma fase prévia. Tipo, o cara não te pegou ainda, ele quer te pegar e quer te comer. Então, ele vai fazer uma linha. Fora isso, ele não vai manter. O bofe já é seu. Ou vocês já saem, já estão ficando e estão se conhecendo. Ele não vai manter um diálogo de várias horas. O homem está no WhatsApp, ele está ali, teclou, foi fazer alguma coisa, já esqueceu. Quando viu, voltou, responde, vai e volta. Homem é assim. Então, não espere um diálogo extenso, a não ser que tenha a frase te esperando pelada ou alguma coisa do gênero, para manter ele ali conversando. Mas, fora isso, não espere. E nem fique perguntando ao homem onde ele está o tempo inteiro. Cara, isso é chato pra cacete. Eu sou mulher e eu odeio quando ligo pro meu celular e a pergunta. Não falam nem alô. Eu atendo o telefone. Você está onde? Cara, GPS? O cara se sente aprisionado e outra coisa, gata. Se ele estiver no motel com a secretária, ele nunca vai te falar, né? Então, tipo, se você sabe que aquele é o horário que o cara está ocupado, trabalhando, alguma coisa assim. Ou que ele está no happy hour com os amigos, alguma coisa. E você tiver que ligar por um motivo mega sério, seja rápida e objetiva. E desligue rápido também. Porque não é... A gente foi criada pra achar que toda vez que o homem sai junto com outros homens é pra pegar a mulher. E eu sou a prova viva de que isso não existe. Eu tenho os meus amigos mais chegados, o meu grupo de amigos. Que eles têm o dia deles sagrado de jogar futebol e depois ir comer água. E são só homens. E a conversa rola em torno de futebol. Em torno do trabalho. Em torno do chefe. Em torno da chatice das namoradas. Em torno de várias coisas. Mas em 90% das vezes não rola mulher. Pode até rolar comentário sobre mulheres, mas não rola mulher. Então, porra, todo mundo precisa de sua individualidade. E, porra, se você for massa, se você for tranquila, se você for companheira, se você entender isso. Então, você vai dar sempre ao seu macho, ao seu boy, a vontade dele voltar pra casa. A vontade dele de estar com você. A vontade dele de pensar. Tá ali na roda com os amigos e pensar. Porra, seria massa se fulana estivesse aqui. Porque fulana é divertida, inteligente e meus amigos gostam dela. Então, pratique isso. Os amigos deles sempre tem que te adorar. Os amigos são foda. Eles podem foder um relacionamento ou salvar um relacionamento. Então, seja amiga dos amigos do seu boy. E, pra acabar, eu acho assim, gente. Quando o homem quer trair, ele trai. Ele é ruim, porque geralmente ele deixa um rastro, uma ponta solta. Mas ele trai. Homem, quando quer fazer, ele faz. Não importa se a mulher é controladora. Se a mulher acha que sabe tudo sobre ele. Ele faz. E outra coisa. O ser humano, por si só, quando ele é livre com uma pessoa... Eu digo sempre. Um relacionamento é um exercício de liberdade de estar com alguém. Eu, há pouco tempo atrás, eu tive um início de relacionamento que em alguns dias, ou algum mês, alguma coisa assim, o carinha me deu uma lista. E aí, quando eu olhei o que era, eram os nomes das pessoas que ele queria que eu excluísse do meu Facebook. E aí, eu perguntei a ele, como assim? Ele falou, é, não. Até mesmo porque eu acho que a gente não tem necessidade de ter dois Facebook. Podia ser um só pra nós dois. Acabou, né? Claro que acabou. Então, porra, se eu sou mulher, eu já me sinto assim. Imagina um homem que tem toda uma cultura de... O macho alfa, o provedor. Os piados. Mas o macho alfa, o provedor. O cara, o look da porrada. Tipo, não da porrada agora. O homem das cavernas, que conquistava a mulher através da porrada e tal. Então, isso é cultural. Quanto mais você prender e sufocar o seu boy, mais chances você tem de perder ele. Isso é fato. Faça a linha Lady B. Se morda, se roa, arranque os cabelos dentro de casa. Mas seja Lady B. Quando ele chegar, seja linda, cheirosa. E não faça muitas perguntas. Até porque elas podem não ser tão verdadeiras. Então, deixa acontecer. Falou?